Então gente, esse daqui é o Shopping Jardins, onde eu compro os tênis de marca baratos e são originais e é facinho de chegar. E agora eu vou lá mostrar pra vocês as lojas. E agora é o protocolo no Paraguai e onde você vai, você tem que lavar bem a sua mão antes de entrar. Então, por favor, sigam a regra. É, tá bom. Quando você entra no Shopping, é só subir a escada rolante, que tem que subir a pé porque não funciona. E é no segundo piso, é a Meta Sports e ao lado é o atlete da Nike. Ufa! Consegui agora! Respirou! Parece um Shopping abandonado, mas não é. É porque os turistas não sabem que aqui tem essa fonte, gente. Então, pra você que quer comprar tênis, quer comprar Vans, New Balance, aqui tem a loja da Nike, que só vende Nike e Jordan. E a Meta Sports vende todas as outras marcas. E a gente vai chegar na Meta Sports, você vai comprar tênis bom e barato, gente. Que demais! E não é só tênis, não. Tem um monte de coisa legal. Nossa, adorei o moletom da Vans. Então, aqui tem roupa das melhores marcas e agora eu vou fazer vocês, ensinar vocês a comprar um Vans original e com preço bom. Aqui compro minhas meiasinhas da Vans também. O que eu gosto da meia da Vans? Por que a gente tem que usar a Vans com a meia da Vans? Porque ela tem essa proteção aqui atrás, ó, e não dá calo no pé. Então, eu só uso Vans com a meia da Vans. E não tenho calos nenhum, porque eu uso a meia da Vans. Tem várias marcas aqui. Tem a sessão masculina, que você pode comprar tênis no teu número também. Porque a Vans, ele geralmente é unissex, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, a sessão aqui. Aqui, espossamente, a sessão feminina, mas se tiver no teu número, você pode levar. Aqui temos o Vans que eu estou usando. Olha aqui, gente. Tem pra criança, Vans. Que fofinho. Meus filhos, eu preciso nascer logo pra comprar vans pra eles. E olha que lindos. São maneiros super diferentes também. Tem os maneiros mais típicos. Eu tenho esse aqui da MoMA. Que é uma super novidade do momento. Olha que lindos. E quando eu falo pra vocês que Vans aqui é barato, é porque é barato. Acabou de 5 dólares porque vocês vieram comprar tudo. Mas aqui tá o preço e aqui tá o desconto. Então aqui, ó. Esse daqui é 55 dólares, mas tem 60% de desconto. E assim vai. Todos aqui tem o preço do desconto. E eu vou ter que pegar o celular pra calcular, porque eu não sou boa em máquina. Eu queria que você ia 22 dólares. Ó, esses daqui ficam 22 dólares. Cada um. E eu vou te ensinar daqui a pouco o macete pra você comprar vans original. Também tem bastante modelo masculino. Olha que bonito esse daqui. Esse daqui, ó. 65, tem 50% de desconto. Vai ficar 32,5. Esse daqui é 25 dólares. Esse daqui. Olha esse daqui. Ele é 25 dólares. Tem 40% de desconto. Esse Vans aqui, gente, vai sair 15 dólares. Olha que legal na promoção. E lindo. Tipo assim, é melhor que o preço de hotflete dos Estados Unidos, né? Então vem aqui. Olha que lindo esse daqui. Apaixonada. Tem vários. E tem modelos assim que são super diferenciados, né, gente? Olha esse daqui. Parece que é da Nova Cadáver. Eu acho que é. É assim. É da Nova Cadáver. Olha que legal. Então, tipo assim, tem coleções super diferentes. Tem coleções super diferenciadas. Deixa eu mostrar aqui. E tem outras marcas também, que nem tem essa daqui, que é a Riff, né? Misericórdia. Lembra aquele tênis da Riff lá, que todo mundo tinha uma época no Doloresense? Então. Só que não tem esse modelo aqui. Esse daqui tá sendo 15 dólares. Olha que legal. A maioria dos Riffes são 15 dólares. Olha que lindo esse daqui. 15 dólares também. Esse aqui, 10 dólares. Tem New Balance na promoção também. Eu amo New Balance. Olha que lindo esse aqui, gente. Minha cara. Real oficial. Então é isso. Essa daqui é uma mini parte. Agora vou mostrar pra vocês o outro lado, porque tem outras marcas. Também tem bonés. Coloquem a música do Harry Potter, por favor. Tem ali. Tem a linha da voz do Harry Potter, gente. Então vem comigo, porque tem tênis do Harry Potter também, além do boné. Ó, do Harry Potter tem esses daqui. Super bonitinhos. Tão com 50% de desconto. Tá saindo 32,5. Tem o Vans clássico, né, gente? Esse daqui, que é o Old School. É 65 dólares. Em qualquer lugar do mundo tá esse preço mesmo. Que é o mais típico de todos. E tem outras linhas aqui também, tipo Champion, New Balance. Olha esse New Balance que lindo. Eu faço coleção da linha 574. Pra quem não me conhece, faço coleção de Vans e do New Balance 574. E tem a linha da Adidas, gente. Olha, tá 88 dólares. Esse daqui tá lindo. Super lindo, né? E aqui, ó, tem Vans também. Tem chinelo, gente. 15 dólares o chinelo. Ó o chinelo da Vans aqui. Tá vendo? 17 dólares. Bem bonitinho. Tem bastante coisa aqui. E também tem outras linhas aqui, né? Que eu sei que, ah, tem gente, ah, gosta de outro tipo de tênis. Também tem outros tipos de tênis. E agora eu vou mostrar pra vocês. Eu fico indignada que na linha Vans masculino tem muito mais coisa, gente. Vem cá, que tem da linha dos Simpsons. Descensons. Também tá na promoção. Olha que legal. Muito bonitinho. Olha isso daqui. Da Lisa. Muito fofinho. Então essa linha dos Simpsons eu achei muito legal. Bem diferenciado. Eu achei lindo esse azul aqui também. E também como o Vans ele é feminino e masculino ao mesmo tempo, você vê aqui, ó, no número da caixa. Esses dias eu fiz uma grande cagada. Quando eu comprei esse, eu levei o seis e meio masculino. Ai, que legal. Então vocês pensam. Então aqui você olha, aqui ó, em cima é o número masculino e embaixo o número feminino, tá? O meu é o seis e meio feminino. Eu acabei levando no masculino. Minha gente do céu. É uma lancha. É uma lancha pra mim. Então você compra certinho. Você sabe o seu número americano, é muito mais fácil. E alguns já vêm com o número europeu também, ó. E tem chuteira também. Pra você aí, ó, que vai jogar futebol, não sei aonde nessa pandemia agora. Mas tem chuteira. E deixa eu mostrar pra vocês se tem uma chuteira cor de rosa. Achei linda. Tem bastante coisa legal aqui. Ih, tem a linha de roupas e chinelo de criança também. Deixa eu passar a chuteira de criança. Olha, eu fico indignada que tem mais adidas pra homem do que pra mulher. Olha que linda esse aqui, se tivesse feminino, o meu número é gravado. E aqui tem roupa também. A MetaSport tem a marca dela. Olha que bonitinho. Com os personagens. E também tem de todas as outras marcas, né? Olha aqui as camisetas da Vans. Do Samson, que massa. Essa aqui é a parte masculina. Tem bastante coisa. Tem dos times do Paraguai também. E também, ó. Tem bastante coisa legal. Tem de basquete. As melhores marcas tem aqui. E também tem a linha feminina de roupa. Que eu vou mostrar agora pra vocês. Aqui fica a parte mais pra você fazer academia. Tipo, as camisetas da New Balance. Calças, shorts. E ali fica as coisas mais casuais, né? Que são camisetas mais casuais. São coisas mais ruins. Olha que linda essa aqui da Vans. Sério, eu tô fazendo vídeo pra vocês e já tô pensando no que que eu vou levar. Então... Fiz que tá assim. Eu achei linda essa aqui da Vans também. Que é tipo moletom. Chegou bastante coisa. Aqui é o Outlet. Então toda semana chega coisas diferentes, né? Então se você gostou, já leva. Porque às vezes não tem reposição de peça. Vale muito a pena. Eu gostei muito dessa camisa branca aqui. Da Harley. Linda. Olha o tecido maravilhoso também. E aqui tem sempre as últimas peças aqui. E tem o vestidinho da Vans. Tem shortzinho. Gente, vou fazer a tarde pra vocês. Só jogar o Vans pra cima e ver como que ele cai no chão. Ele tem que cair igual a um gato. Acho que é mesmo pra cima. Não importa a forma que você jogue. Então você pega, joga. E ele cai da forma igual a um gato. É tipo tampar com manteiga, sabe? Você pega, ó, quando vai cair no chão. E é isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse passeio pela Meta Esportes. Fica aqui no Shopping Hardings, no segundo piso. Quando você vier pro Paraguai, já inclua no seu roteiro. Porque vale muito a pena. Já me siga no Instagram. Beijo. Volte. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto